E aí, pachão! Segura aí, parceiro! Não vai me derrubar, hein? Vou tentar te ajudar! Vamos lá pra essa galera aqui, amor! Vamos lá! Meu Deus! Quanto a gente ama, qualquer coisa serve para relembrar O estilo velho da mulher amada Tem muito valor Aquele restinho do verde Uma ideia que ficou no frasco Sobre a penteadeira Mostrando que o quarto Já foi o cenário de um grande amor E hoje, o que eu encontrei Me deixou mais triste É assim, é assim O fio de cabelo Pelo amor Vem, vem Que Deus entre nós Aquele fio de cabelo comprido Já esteve grudado em nosso suor Muita gente ama e não vive junto Da mulher amada Uma coisa boa é um bom motivo Pra gente chorar Apagam-se as luzes ao chegar a hora de ir para a cama A gente começa a esperar A gente começa a esperar por quem ama Na impressão que ela vem se reivindicar E hoje, o que eu encontrei Quem me deixou mais triste É assim, é assim O fio de cabelo Vem, vem Vem, vem De tudo entre nós Do amor vivido Aquele fio de cabelo comprido Já esteve grudado em nosso suor A rei é doba, gente! Obrigado! Obrigado!